Com muita alegria, convido aqui em cima para dividir essa noite com a gente Los Hermanos, chega aí rapaziada Rodrigo e Marcelo, chega aí Caralho! Rodrigo! Rodrigo! Alacão! Rodrigo! Rodrigo! Alicórnio! Foi um Picasso, sei um namorada Mas eu vou deixar aqui Elas são uma menina E pata livros meus amigos Codem os seus meus cometidos Seu morro Seu querido, vou esquecer, este é o romance ideal. Seu querido, vou esquecer, este é o romance ideal. Seu querido, vou esquecer, este é o romance ideal. Seu querido, vou esquecer, este é o romance ideal. Seu querido, vou esquecer.